O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, anunciou hoje, na abertura da sessão plenária, a decisão de se aposentar do cargo de ministro em junho. O mandato como presidente da corte terminaria em novembro próximo. Quem acompanhou todo o anúncio foi o repórter Carla Lucena, que está ao vivo na STF. Boa noite, Carla. O que foi que disse o ministro? Olá, William. Boa noite pra você. Boa noite a todos. O ministro disse que teve a felicidade e a satisfação de compor a corte em um momento que ele considerou como o mais fecundo de maior criatividade e de importância no cenário político institucional do país. Vamos ver agora na reportagem como foi o anúncio da aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. O anúncio da aposentadoria do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal foi feito no começo da sessão plenária. O presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, disse que depois de um pouco mais de 40 anos no serviço público, vai deixar o tribunal no final do próximo mês. Ele agradeceu aos colegas que o acompanharam durante o período que esteve na corte e afirmou que se sente honrado por ter feito parte do STF em um momento tão importante para o país. Sinto-me deveras honrado de ter feito parte deste colegiado e de ter convivido com diversas composições e, evidentemente, com a atual composição do Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço a todos. O ministro Marco Aurélio falou em nome dos colegas de plenário e lembrou da chegada do ministro Joaquim Barbosa em 2003. Ele ressaltou a atuação do presidente e recordou o trabalho importante diante da Relatoria da Ação Penal 470. A cadeira do Supremo tem uma envergadura maior. Somos 11 integrantes da Suprema Corte nos pronunciando quanto à concretude, à eficácia, acima de tudo, da lei das leis, que é a Constituição Federal. Vossa Excelência chegou ao tribunal em 2003, tendo em conta desígnios insondáveis. O procurador-geral da República também se pronunciou. Rodrigo Janot lamentou a saída e agradeceu em nome do Ministério Público o desempenho do ministro Joaquim Barbosa no STF. O ministro Joaquim Barbosa assumiu a presidência da corte em 2012. O mandato dele terminaria no mês de novembro, mas o ministro poderia seguir no Supremo até completar 70 anos, o que aconteceria só em 2025. Com a saída do ministro, assumirá a presidência do STF o vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Abre-se para mim agora uma janela do tempo. Eu retrocedo a 1º de outubro de 1984, quando eu, Vossa Excelência, ministro Gilmar e outros tantos valorosos companheiros, nós assumimos o cargo, um honrado cargo de procurador da República. Todos com a cabeça cheinha de cabelos, não é? É, todos cabeludos, sem cabelo branco e sem barriga, não é? É, bom. E após o anúncio, os ministros deram seguimento à sessão plenária. Inicialmente, julgaram o recurso extraordinário de um homem envolvido com o jogo do bicho. Ele queria recuperar um bem que foi apreendido depois da denúncia. Vamos acompanhar alguns destaques da sessão. Os ministros começaram a julgar um recurso extraordinário envolvendo o caso de um homem que trabalhava com o jogo do bicho no Paraná e aceitou fazer um acordo com o Ministério Público. Depois de pagar cinco cestas básicas, ele recorreu à Justiça para recuperar uma motocicleta que havia sido apreendida. O pedido foi negado pela turma recursal do Estado porque o veículo teria sido obtido com recursos do jogo ilegal. A defesa negou, entre outros pontos, que houve violação a princípios constitucionais. O relator, ministro Teori Zavascki, votou pela procedência do recurso e consequente devolução da motocicleta. Ao validar o decreto de confisco do veículo pertencente à hora recorrente, a turma recursal oprivou da titularidade um bem sem lhe oportunizar o exercício dos meios de defesa legalmente estabelecido, incorrendo com isso em manifesta transgressão as garantias do artigo 5º, inciso 54, 55, 57 e 22 da Constituição. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber seguiram o relator. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Luiz Fux. Em outro caso analisado, os ministros decidiram não aceitar uma denúncia contra o deputado federal, Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Em 2003, o parlamentar era prefeito do município de Santos, em São Paulo, e juntamente com a secretária de Economia e Finanças foi acusado de ter contratado sem licitação a empresa Fundação de Ciência, Aplicação e Tecnologias Espaciais, FUNCAT. O MPF alegou que o contrato calculado em mais de 650 mil reais apresentava irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Em razão de todo o quadro probatório e de tudo que se pôde apurar até agora, entende o Ministério Público mais do que razoável a instauração da ação penal para que se possa prosseguir na instrução e na efetivação da prova desses fortes indícios que se apresentam da infração ao artigo 89 da Lei 8666. O advogado de defesa discordou das acusações. De acordo com ele, a contratação da empresa não infringiu a lei das licitações. Disse ainda que os clientes seguiram a orientação da assessoria técnica para firmar contrato com a FUNCAT. A defesa entende que a dispensa foi regular. A defesa entende que, nas hipóteses fáticas deste caso concreto, a dispensa era, sim, uma providência possível que foi tomada pela administração dentro de critérios razoáveis definidos dentro da Prefeitura Municipal de Santos. O relator, ministro Dias Toffoli, julgou improcedente o inquérito. Havia uma jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da possibilidade de contratação da contratada com inexigibilidade de licitação, mas, no caso, não houve a contratação diretamente com a inexigibilidade. Houve, inicialmente, uma licitação que ocorreu deserta e a lei faculta, daí, então, a contratação direta. O ministro Marco Aurélio divergiu do relator em dois pontos. Para ele, o caso teria que ser desmembrado, já que a secretária municipal não tem prerrogativa de foro e, por isso, não caberia ao Supremo julgá-la. Também considerou que, com base nas alegações do MP, há indícios de ilegalidades na contratação da empresa. A dispensa de licitação é exceção. A regra é ter-se o concurso, o certame, concorrendo àqueles que desejem prestar os serviços em condições de igualdade. Por maioria, o plenário rejeitou a denúncia e a ação penal não terá seguimento. E ainda na sessão de hoje, os ministros julgaram um recurso extraordinário para entender que o fisco do Rio Grande do Sul não pode exigir das empresas garantias de bens ou a prestação de fiança como condição para impressão de boletos fiscais quando elas estiverem inadimplentes em relação a atributos devidos. E, no último caso analisado, o plenário julgou inconstitucional algumas leis do Distrito Federal que previam o preenchimento de cargos públicos sem concurso. Voltamos ao estúdio, Érica. Obrigada, Carla.